A pastora falou bastante do seu marido, né? E compartilhou, ajudou pra que ele voltasse pra Jesus. Conta um pouco dessa experiência também pra gente. Meninas, isso foi muito engraçado. Ele era meio custosinho, sabe? Aqueles rapazes assim, curtindo a adolescência, a juventude. Ele congregou muitos anos numa igreja muito rigorosa. Ele foi excluído porque assistiu televisão. Então assim, ele tava se achando. Ele achava que ele podia fazer tudo, pegar qualquer menina. E eu conheci ele do jeito mais inusitado. Ele foi... Eu tava numa loja. Ele passou na rua. Do outro lado, ele é bem alto. Ele tava em cima da motinha pequenininha. Então era uma imagem assim. Não era uma imagem muito bonita, né? Um cara bem alto em cima da motinha. Gente, e você acredita que eu apaixonei por ele do outro lado da rua? Foi amor à primeira vista. Gente, eu acreditei amor à primeira vista. Eu apaixonei assim, no meu coração disparar. As minhas pernas tremendo. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Beleza, eu trabalhava no banco como estagiária. No outro dia, quem vai abrir conta? Ele. Quando eu vi ele abrindo conta, eu corri e sentei na mesa pra abrir conta, porque eu trabalhava nessa área. Balcão e abertura de conta. Na Caixa Econômica Federal. Sentei, peguei o endereço dele, atendi ele sério, né? E ele todo sistemático, beleza. Eu furava a porta da casa dele só pra me ver. Gente, vocês acreditam? Aí eu comecei a falar, Deus, misericórdia. Interior, né? Dá cavalo de pau. Pega as meninas tudo. Não é de Deus. Isso aí só pode ser o satã em figura de gente. Só que o que aconteceu? Ele foi levar um dia depósito no banco e era muito comum naquela época eu falar assim, deixa que eu faça o seu depósito, depois você pega o comprovante, né? Desculpinha assim, né? Trabalhando. Peguei o depósito, fiz e ele disse que pra ele era improvável um dia namorar com uma menina como eu. Por quê? Classe social muito diferente a dele quanto os meus pais, né? Ele de família mais simples, os meus pais para o interior muito bem sucedidos naquela época. Enfim, ele não achou que eu era cristã, porque eu congregava numa comunidade. Então eu tava cabelo solto, calça, mas bem decentinha, mas daquele jeito. Gente, e aí o irmão dele viu eu e a minha colega comentando e olhando pra ele, porque eu já tinha comentado pra minha colega. E aí ele ficou se achando, né? Ficou se achando a última bolacha do pacote. Aí ele parava na rua e falava, quer carona? Aí eu, obrigada. Aí eu ia pra escola e ele me seguia. Aí ele ficou jogando charme e eu cortando, entendeu? E aí eu lembro que um dia eu aceitei uma carona dele. Aí ele parou no escuro. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou pra gente conversar. Eu falei, não. Uma moça com o meu de família não conversa na rua no escuro. Você pode ir pra porta da minha casa? Aí ele, nossa, que chato. Eu falei, não, vou conversar só um pouquinho aqui. Eu peguei e abriu a porta do carro e falei, não, então eu vou embora. E era longe da minha casa. Aí ele, não, entra aqui. Beleza. Aí depois ele, um dia, me deu outra carona na escola, né? Aí ele foi subindo, assim. Eu falei, pra onde você tá indo? Ele falou, dá uma volta na cidade. Falei, não dá volta onde tem movimento. Porque se alguém passar e me ver pra começar, naquela época, andar sozinha, já falava mal da gente. Tem que ter vela, né? Eu falei, pode me levar de volta pra casa? E dizer ele que isso começou a mexer com ele porque era diferente. Aí um dia ele foi visitar a nossa igreja. Antes disso, ele achou uma fita cassete no carro do meu pai e colocou no carro dele. Aí era hino. Eu falei, o quê? Essa amiga é crente? Porque eu tava disfarçadinha, né? Não tinha falado nada, me comportando, né? Era tudo muito novo pra mim. E aí ele perguntou pra mim sobre algumas coisas de Deus. Depois eu dei uma bíblia pra ele. Aí ele foi visitar a minha igreja. Quando ele foi visitar a minha igreja, isso foi muito incrível. Ele no corredor comigo depois, né? Conversando com os jovens. Os jovens tinham quase tudo saído. E ele me apertou na parede pra me dar um garra. Pra tentar me agarrar mesmo. Aí eu dei um empurrão nele, ele bateu do outro lado da parede. Aí ele falou assim pra mim. Mas você gosta de mim? E eu já vi no olhar. Eu tô aqui na igreja, o que que custa? Aí eu olhei pra ele e falei, gostar de você não significa que eu tenha que beijar você ou namorar você. Gostar de você não significa que eu tenha um compromisso com você. Eu falei, e outra coisa, eu sou realmente uma menina de Deus. Ele falou, não queria fazer nada, não queria só sentir esse perfume. Eu falei, então, eu pedi isso, ó. Eu estou aqui, ó. No pulso, né? Dizia ele que daquele dia em diante, ele chocou. Porque ele falou, ele tinha muito medo de namorar com alguém pra casar. Porque mesmo naquela época, tinha uma leva de meninas naquele tempo. Onde ele convivia que eram muito fáceis. Então, ele tinha muito medo de se relacionar com alguém e depois ser traído. Então, ele achava que, né, ele era um, ele devia ser bom de cantada, não sei, comigo não foi, né? Mas devia ser, não sei. E ele falava que só ia namorar pra casar se ele encontrasse uma mulher que realmente amasse mais a Deus do que ele. E eu sem saber de nada, gente. Aí ele percebeu o quanto eu era apaixonada em Deus. Aí ele firmou na igreja, um ano tentando namorar comigo e não, 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 não. Enquanto Deus não falar, é tanto que a gente se conheceu com 17 anos e eu comecei a namorar firme com ele pra namorar, noivar e casar. Eu tinha 18 anos e meio, quase 19, namoramos um ano e meio e nos casamos. E ele fala que ele só namorou comigo, que ele só firmou mesmo com Jesus, porque ele encontrou uma mulher que amava mais a Deus do que, inclusive, até ele, do que a família, do que a tudo, por causa da minha história. E isso é tão lindo, nós temos 31 anos de casado. E ele costuma dizer que ele não tem ciúme, ele tem zelo. Por exemplo, vai viajar sempre com a companhia, né? Até pra evitar mais línguas, né? É uma questão de se proteger. Roupa, às vezes passa desapercebido uma roupa que, às vezes, ele acha que tá insinuando, por exemplo. Às vezes ele fica assim, meu bem, fica ali na frente do carro só um pouquinho. Aí ele liga o farol, pisca e fala, aquelas anágua de velha, você tem, não tem? Ele fala, tem. Aí tá transparente, tá vendo a forquilinha, o resto tá lindo, né? Mas ciúme de mim ele não tem. Eu tenho mais ciúme dele do que ele de mim, você acredita, gente? Com a morro de ciúme do meu branquelo, ele não tem. E ele fala justamente por isso. Ele fala, eu conheci uma mulher que sempre amou mais a Deus do que a mim como marido, do que os próprios filhos. Eu falei, então, eu não tenho ciúme.